MÚSICA 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 Eu só quero adivocar, quero ver se sentar como o seu amor Eu só quero adivocar, não sei se sentar como meu amor Nós somos vagusados, seus queridos e seus queridos Eu só quero adivocar, não sei se sentar como o seu amor Nós somos vagusados, há poesas e velhos de venado É a morte doante de meu barato, é a morte de Deus, ela vai adivinhar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.